1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 Saudação Eu, Paulo, Isilas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. A vocês que estão unidos com Deus, o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. A Fé e a Vida dos Tessalonicenses Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem Dele, Pois temos anunciado o Evangelho a vocês não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia. Pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. E as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. E esse Jesus que nos salva do castigo divino que está para vir. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 O trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica Vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos antes de chegarmos aí em Tessalônica. Fomos muito combatidos, mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos, porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Pois vocês sabem muito bem que não usamos palavras bonitas para enganar vocês, nem procuramos tapear vocês para conseguir dinheiro. Deus é testemunha disso. Nunca procuramos elogios de ninguém, nem de vocês, nem de outros. No entanto, tínhamos o direito de exigir de vocês alguma coisa por sermos apóstolos de Cristo. Mas quando estivemos com vocês, nós fomos como crianças, fomos como uma mãe ao cuidar dos seus filhos. Nós os amávamos tanto que gostaríamos de ter dado a vocês não somente a boa notícia que vem de Deus, mas até mesmo a nossa própria vida. Como nós os amávamos. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite a fim de não sermos uma carga para vocês enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas, e Deus também de que o nosso comportamento entre vocês, que creram, foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que o chama para terem parte no seu reino e na sua glória. Perseguidos por causa do Evangelho E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como a mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é. Pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judéia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judéia foram perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. Tentam até nos impedir de anunciarmos a mensagem de salvação aos não-judeus. Com isso, eles completam o total dos pecados que eles têm cometido. Mas agora, o castigo de Deus caiu finalmente sobre eles. Planos para visitar Tessalônica outra vez Irmãos, nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Por isso, quisemos ir até aí e fazer uma visita a vocês. Pelo menos eu, Paulo, quis fazer isso mais de uma vez. Mas Satanás não nos deixou. Afinal, quando o nosso Senhor Jesus vier, vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança, a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria.